Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o Plano Nacional de Educação foi sancionado sem vetos e prevê o investimento no setor de 10% do Produto Interno Bruto, o PIB. Anunciados mais de 3 bilhões de reais para obras de mobilidade urbana e no combate a enchentes na capital paulista e na Baixada Santista. E ainda, aplicativo que avisa se cédulas são verdadeiras ou falsas já foi baixado por 85 mil usuários em apenas duas semanas. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!